CIDADE GUERRIDA Tens como tesouro a velha ribeira E sentes vaidade em ser por bondade cidade de Ribeira Linda cidade velhinha, onde a humildade é o condão mais forte És simplesmente rainha, meu porto cidade, capital do norte És noiva do Douro, tens como tesouro a velha ribeira E sentes vaidade em ser por bondade cidade de Ribeira Linda cidade velhinha, onde a humildade é o condão mais forte És simplesmente rainha, meu porto cidade, capital do norte Linda cidade velhinha, onde a humildade é o condão mais forte És simplesmente rainha, meu porto cidade, capital do norte Linda cidade velhinha, onde a humildade é o condão mais forte